Final de tarde, pescadores aqui no trecho, na subida de Itacoatiara, chegando aqui no barco de pesca. Aliás, dois barcos, né? O pessoal fazendo a pesca do Jaraqui, olha que imagem linda. Olha que imagem linda. Estamos na baixa, né? O rio agora é diminuindo o nível de água. A partir de dezembro, a época das chuvas novamente. Tchau, tchau.